Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. R$ 400 mil, mês, Diego Alves aceita oferta para jogar no novo clube, futuro do goleiro surpreende seleção, diz repórter medalhão de 37 anos, cria uma bela história com o Manto Sagrado Diego Alves é um dos maiores goleiros que jogou pelo clube neste século na história do Flamengo. O Defensor chegou ao CRF em 2017 após uma campanha massiva de fãs nas redes sociais. Assim que chegou, o prazo de inscrição para a Copa do Brasil havia se esgotado e ele não pôde disputar aquele torneio, que acabou sendo vice-campeão nos pênaltis para Flamengo, que Muraria não defendeu. Diego começou a construir seu culto ao ídolo em 2019, quando até pensou e se tornou um dos heróis dos campeões da Libertadores do River Plate, claro, além disso, também jogou no Campeonato Brasileiro naquele ano. Em 2020 e 2021, passou a conviver com algumas lesões, mas sempre foi considerado muito importante para a equipe. Ele jogou sua última partida com a camisa do Flamengo no último final de semana, contra o Havaí, no Maracanã. Diego Alves se despediu do Mengão multicampeão e sua marca história ninguém nunca vai poder alterar. Desde então, o torcedor do Flamengo ficou curioso para saber o futuro do medalhão de 37 anos. Nesta terça-feira, o jornalista Wilson Pimentel, do portal Torcedores, cravou a informação de que Diego Alves já tem as bases salariais acertadas para jogar no Grêmio. Segundo a apuração do comunicador, o tricolor gaúcho concordou em pagar 400 milhares de reais salário na CLT. O acordo já teria sido acertado verbalmente, faltando apenas a assinatura Diego Alves e a um pedido exclusivo de Renato Gaúcho, assumido do goleirão. O imortal está procurando um defensor para a próxima temporada e Renato indicou o ídolo do Flamengo. Assim, caso confirmado a informação do jornalista, o arqueiro deve vestir outra camisa em 2023. Essa foi a notícia de hoje, e espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de qual cidade e estado você é para eu saber até aonde está chegando nossos vídeos, e se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.